Já estamos de volta, são 6 horas e 18 minutos, a gente volta falando da realidade do transporte coletivo aqui na capital amazonense. Vou pedir para o nosso diretor colocar imagens do transporte coletivo, para a gente ver como é que é realmente toda essa agonia que a gente acompanha diariamente, né Gabi? É uma situação superlotação, como a maioria das pessoas falam, é o verdadeiro cacareco velho, né? É verdade, a estrutura do ônibus é totalmente inadequada para a pessoa que pega esse transporte coletivo. A gente vê ali, muitas pessoas vão em pé, não tem onde sentar e quando tem onde sentar o local não é adequado, né? Tem um buraco, tem um furo, tem alguma coisa ali para a pessoa não se sentir confortável dentro desse ônibus. Daqui a pouquinho você acompanha uma matéria falando sobre essa situação, essa realidade aqui no nosso Amazonas. É verdade, são 6 horas e 18 minutos, a gente já vai voltar com a Gabi disse para lá desse transporte coletivo, que realmente aí, a gente está falando de várias novelas hoje, né? BR-319, agora sobre o transporte coletivo. A gente vai agora com a repórter Meisha Piyama, que está ao vivo e vai trazer aqui as ocorrências policiais do que aconteceram ontem à noite, no fim de semana, Meisha Tadia, né? De manhã, é muito bom, né? Ver a luz do sol, mas a situação não foi fácil ontem, né? Durante a noite também não, né? Muito bom dia para você, Meisha Piyama, ao vivo com a gente. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias e novo horário, horário oficial. E agora eu trago todas as ocorrências desse domingo. O homem foi atropelado por um ônibus da Elcatu. O acidente foi na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. A vítima sofreu graves lesões no braço direito, como você vê aí nas imagens. E não para por aí. Na manhã deste domingo, o ciclista morreu. E quem traz mais detalhes sobre essa morte desse ciclista no trânsito, é a repórter Patrícia de Paula. Pessoas assustadas com o acidente tentavam entender o que havia acontecido com um ciclista que estava debaixo deste ônibus da linha 517 da empresa Coroado Expresso. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Segundo testemunhas, o rapaz vinha de bicicleta aqui por essa rua Amazonas. Ele ultrapassou uma moto, entrou aqui à direita, na rua Felizmino Soares, quando bateu ao lado desse ônibus. E quando ele bateu, o pneu fez com que o rapaz entrasse por baixo do ônibus. E aí foi um acidente fatal. Populares deram depoimentos à polícia militar sobre os detalhes do acidente. Foi constatado depois de tomar depoimentos aqui de populares, que o ciclista vinha em alta velocidade, não conseguiu frear, bateu na roda do ônibus, foi jogado para debaixo do ônibus e teve a morte por esmagamento de crânio constatado pelo SAMU. O cobrador do ônibus disse que o motorista não percebeu que o ciclista estava tão próximo. Só entendeu o que estava acontecendo quando ouviu um barulho. Foi só batida no ônibus mesmo e não deu para ver mais nada. O cobrador também falou que o motorista Everaldo Souza, funcionário há 8 anos da empresa, passou mal após o acidente. Ele sofre de pressão alta e foi daqui com 19 de pressão. Foi tomar medicamento no SPA, que ele está meia batida. O local foi isolado pela perícia do Departamento Técnico da Polícia Civil, que removeu o corpo do rapaz, que estava debaixo do transporte coletivo, e depois retirou a bicicleta. Ele aparentava ter menos de 20 anos. Moradores do local não reconheceram o ciclista. O corpo foi encaminhado para o IML. Pois é, Bruno, a gente viu aí mais um acidente de trânsito, que infelizmente vitimou mais uma pessoa aqui na nossa cidade de Manaus. E, ora, estamos em horário oficial, às 6 horas da manhã. Está bem claro que a gente estava acostumado a entrar todos os dias às 5 horas, e a gente saía aí pelos vivos, ainda estava bem escuro. E agora, todos os dias, vai ser assim na sua tela. Muita claridade e de dia. E daqui a pouco, Bruno, eu volto com mais notícias. Mas, infelizmente, mais uma notícia triste, onde a mãe e o bebê morreram nesse sábado, lá na maternidade, Balbina Mestrinho. Vamos falar ao vivo com o pai da criança, ver o que ele vai falar sobre essa triste situação que, infelizmente, vitimou a mãe e uma bebê recém-nascida. Eu volto com você, Bruno, Gabi. Muito obrigado. Mexa a piama, que daqui a pouco volta ao vivo, falando sobre o caso aí da mãe e da filha que morreram ali na Balbina Mestrinho, na maternidade. A gente abriu hoje o jornal 6 Horas Notícias, falando ali sobre essa situação, mostrando a reação do pai que estava lutando com a filha e com a própria esposa desde a quinta-feira. Vamos mostrar esse momento agora? Olha aí, pode colocar aí na íntegra. Uma filha da esposa, onde estava sonhando em ter ali essa criança e a gente vê aí a real situação dele sendo contido ali pelos seguranças. Daqui a pouco a Mexa a piama volta e vai falar ao vivo com o pai da criança. E olha só, são 6h23 em Manaus e como se não bastassem os assaltos, os usuários do transporte coletivo ainda sofrem todos os dias com a precariedade nos ônibus. São pneus carecas, vidros quebrados e até goteiras dentro do coletivo. O calor nem se fala, né? Porque é outro fator que deixa a viagem ainda mais cansativa. A professora Jeane Lopes reclama do calor dentro dos coletivos. Todos os dias ela precisa sair do Terminal 5, na zona leste da cidade, até o centro. Ela diz que a alta temperatura dentro do ônibus torna a viagem ainda mais cansativa. A partir da manhã eu já vi muitos casos de pessoas que passam mal por ser muito abafado. E nesse tempo de chuva, como as pessoas fecham as janelas, aumentam mais ainda os casos. O Ellison aprova ônibus com ar-condicionado, mas afirma que alguns que circulam na cidade já apresentam problemas. A ideia do ônibus com ar-condicionado aqui em Manaus é boa, mas se não tiver a manutenção devida, fica um problema. No Terminal 5, nossa equipe não encontrou nenhum ônibus com ar-condicionado, mas muitos com pneus carecas, problemas na lanternagem e até vidros quebrados. Dos mais de 1.200 ônibus que hoje circulam pelas ruas de Manaus, apenas 11 possuem ar-condicionado. O passageiro, além de conviver com ônibus velhos, também precisa enfrentar o forte calor dentro do coletivo. Dona Fátima reclama das péssimas condições dos ônibus que circulam nas zonas norte e leste da capital. Os ônibus estão em uma decadência, vocês estão em um ônibus aqui e ainda estão bem, né? Os ônibus já estão todos quebrados. Eu acho que o ar-condicionado é desnecessário, eu acho. Falta então manutenção no ônibus, né? Falta muito, muito. Tem ônibus quebrados demais, demais. Eu acho que é desnecessário. Tem outras prioridades. Em nota, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo informou que não há previsão para a renovação da frota. Sobre mais ônibus com ar-condicionado, disse que estão sendo feitos estudos sobre a necessidade para os passageiros. Olha só, eu não sei sinceramente o que acontece com o transporte coletivo da capital amazonense. Não adianta ficar botando culpa em prefeito, em não sei quem. Sim, porque pelo que eu sei e pelo que a gente vê, o dinheiro é repassado para as empresas. Por isso que a gente vê aí, não é só esse problema aí da necessidade, da verdade, da realidade do transporte coletivo. O problema também está aí com o pagamento dos funcionários, com o pagamento dos rodoviários. Ou seja, é uma verdadeira complicação que nós enfrentamos todos os dias aqui com essa realidade do transporte coletivo. A gente ainda viu a resposta aí do Sindicato das Empresas dos Transportes, que não tem previsão para mudar a frota. Ou seja, vamos sofrer muito ainda com o transporte coletivo aqui na capital amazonense. Que horas são, diretora? Nós vamos falar agora sobre um assunto, são 6h26 em Manaus. A gente volta ao vivo com a May Chapiama aqui na nossa tela. May, que está no velório ali da filha e da mãe da criança. Situação aí triste, né May? Você está com o pai da criança, é isso mesmo? Eu estou aqui no velório da mãe, identificada como Hila Arantes e da filha dela, Beatriz. Elas duas que morreram na noite de sábado, lá na maternidade Balbina Mestrinho. Ontem circulou um vídeo do pai da criança, esposo da Hila, no ato de desespero. Quando recebeu a notícia, todo mundo ficou muito, muito chocado com o que aconteceu. Estou aqui com o esposo e pai da criança. Nossa, Fábio Barbosa, você está muito, muito emocionado. O que você acha que aconteceu? Houve negligência médica mesmo? Negligência médica, porque minha esposa chegou na quinta-feira, a Suzana postou no Respeita, postou na rede social que a minha esposa deu entrada na sexta-feira e não foi, foi na quinta. Minha esposa ficou até o sábado sofrendo, sangrando, com dor e nada foi feito. Aí o resultado, minha esposa e minha filha mortas, me falaram. E o resultado seria isso aí, porque ela pegou uma hemorragia, descolamento. Consigo. Consigo. Fábio, vocês têm outros filhos além da Beatriz? Tem mais três, uma de sete, uma de dezoito e uma de dezessete. Tem dois de menor e um de maior. Como é que ocorreu a gravidez da Aila? Foi tudo tranquilo durante essas 34 semanas? Tudo tranquilo. A criança estava sentada e estava querendo fazer um parto normal. Não dava. Aí esperaram, fizeram o exame de toque nela. Aí ela sangrou mais ainda, ela me ligou, amor, eles vão me matar aqui, amor. Foi na hora que eu cheguei lá, ela já estava na sala de cirurgia. E aí quando saiu de lá, já lá foi morta. Fábio, de quinta a sexta, até o dia da morte da Aila e da bebê, como é que foi o tratamento dela? O que aconteceu durante esses dias lá dentro da maternidade? O tratamento lá é péssimo. O médico passava do nosso lado e não falava nada. A minha mãe chamou ele, ele mandava só esperar, espera, espera, está aí o que deu, tanto esperar. O médico chegou e falou, se tivesse atendido ela antes, quando ela chegou, ela estava viva, ela e o bebê. Só que o médico, a médica foi o médico que atendeu ela, ele não quis, ele não quer trabalhar. Ele não respeita a medicina, ele não respeita o trabalho dele. Se a gente tivesse respeitado, minha esposa estava viva, estava na minha casa, morando dessa. O que você espera daqui pra frente, Fábio? Justiça, eu quero que alguém me ajude. Cadê o seu governador que você falou que prometeu muitas coisas na televisão e não fez nada até agora? Não procurou nós, não procurou ninguém. A gente somos seres humanos também, se fosse com a sua família, aí o que o senhor ia me dizer? Se fosse sua esposa, seu filho morto, vocês iam fazer o que? Me diz. Nada. Porque nós somos pobres, vocês têm, nós não têm. O benefício nosso é pouco, vocês têm condições de pagar uma clínica particular, nós não têm. É assim, eu já perdi duas filhas. Sobre isso aí, eu perdi uma pneumonia que eu adotei da minha irmã, deram alta lá na Balbina Mestrinho dela. Gente, uma situação muito triste, bem emocionante mesmo. Eu estou aqui, olha, a situação é essa. A gente pede, a gente cobra aí uma solução, porque agora um pai perdeu a família, vai cuidar dos filhos sozinho, sem a mãe. E infelizmente essa tragédia aconteceu lá na maternidade Balbina Mestrinho, lá na Praça 14, Zona Sul de Manaus. Eu volto com você, Bruno Gabi. Muito obrigado a Mecha Piama, ao vivo, direto do velório, ali da mãe e da filha. A gente vê aí realmente que a situação é grave. A gente sabe do compromisso que o governador tem nesse novo, nessa nova estratégia, nessa nova mudança que a gente está tendo aqui na cidade de Manaus. Mas eu tenho certeza que ele vai aí chegar até esse pai que infelizmente aí perdeu a filha e a própria esposa. A gente lamenta bastante aqui, a gente viu até a Mecha Piama, que estava ali chocada com o assunto, porque realmente mexe, né? 6h31, em Manaus. Na Câmara Municipal, as propostas de regulamentações do serviço de transporte de aplicativos vão aí prejudicar motoristas e encarecer as corridas. Os profissionais querem mais debates sobre a proposta da Prefeitura. Para o trabalhador motorista de aplicativo, a proposta não é boa. A avaliação é de que a categoria sairá perdendo. Tem vários detalhes dessa lei que vai prejudicar muito a nossa categoria. E eu acho que antes de ser feito, ser votado, eu acho que devia primeiro conhecer como realmente é nosso trabalho. A Prefeitura quer regularizar o transporte de passageiros por empresas de aplicativos. A proposta tem uma série de exigências, entre elas, curso para prestação de serviço de transporte e portar credencial emitida pela SMTU. Nas despesas estão inclusas autorização para ser prestador de serviço, vistoria do veículo, declaração, certidão e a taxa de expediente. O motorista vai ter que desembolsar R$ 379,44 com as despesas e ainda a contribuição de 1% aos cofres públicos em cada corrida. Em caso de renovação ou emissão de segunda via da credencial, o motorista terá de pagar mais R$ 105,40. O líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, vereador Marcel Alexandre, diz que estão buscando o equilíbrio. E o projeto pode sofrer ajustes. O projeto de lei já está na Casa Civil, agora detalhes bem finais e decisões do prefeito para ser enviada para a regulamentação para a Câmara. Os motoristas de empresas de aplicativos ofereceram uma contraproposta para a regulamentação. E também protocolaram um documento de criação de uma comissão para acompanharem a minuta em discussão. Não, não. A cada viagem nós já vamos estar desembolsando. Ainda tem muito a ser discutido nesse assunto. Olha, 6 horas e 33 minutos, hoje é o dia de combate ao álcool. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países que mais consomem bebidas alcoólicas. E aponta que um dos problemas é que a bebida é vista por muitos como algo comum. E este é um problema principalmente para quem dirige. Ela vai destruindo aos poucos. Primeiro ela vai tirar o teu trabalho, depois ela te tira a família, aí vai te tirar da sociedade e vai te jogar lá numa sarjeta fria. O homem que fala isso começou a beber aos 12, só parou aos 33 anos, quando perdeu o emprego e já estava prestes a perder a esposa e filhos. Ele resolveu procurar uma entidade que ajuda na recuperação de pessoas alcoólatras e está 14 anos sem beber. A bebida também foi o motivo para que este homem de 60 anos perdesse a perna e o amigo ao se envolver num grave acidente aos 23 anos. A gente vinha altamente alcoolizado todos dois, aí perdemos o controle e entramos debaixo de um caminhão. E foi um acidente muito grave, a pessoa que estava comigo faleceu e eu fui hospitalizado, fiquei em coma. Depois de 15 dias, aí eu tive que imputar uma perna, foi imputada a minha perna e o prejuízo foi irreparável. Reconhecei as pessoas, não devem beber e dirigir. Ele tanto está arriscando a vida dele como está botando a dos outros em perigo. Ele reconhece os detalhes do acidente porque leu os laudos, pois até hoje não lembra de nada do que aconteceu naquele dia. Até hoje eu não lembro realmente o que aconteceu. As pessoas até me perguntam, mas eu não sei dizer o que aconteceu. Eu só sei dizer o que está escrito lá no papel, que a gente entrou debaixo de um caminhão e mais nada. A única coisa que eu lembro é que a gente estava embriagado. Esta empresária lembra bem como tudo aconteceu em 2015 com um filho mais velho, na época com 19 anos. Rafael Balbi estava com amigos no carro, por volta das 5 da manhã, quando aconteceu o acidente próximo ao aeroporto Eduardo Gomes. Corremos para o local do acidente. Quando corremos lá, infelizmente o ML já tinha recolhido, né, os meninos, as meninas e tinham levado para o ML. Ainda estava o corpo de bombeiro no local. Chamei um guarda de trânsito na época que estava muito próximo e eu não quis descer do carro, até porque tinha muita equipe de TV na época e eu não queria me expor tanto. E acabei pedindo para ele, perguntando os nomes, né, olha, tem alguma Carla, tem alguma Cleisa, tem um Rafael, Gabriel. Ele disse, se não, eu só posso lhe dizer que tem uma Carla, não sei o que. Aí meu desespero aumentou. Na época, um amigo que não quis se identificar falou que o grupo estava vindo de uma choperia que fica na estrada do turismo no Tarumã. Hoje fica a lembrança do filho que iria se formar em educação física. Ela conforta o coração vendo a foto dele no celular. A lei 13.546 barra 2017, que amplia as penas mínimas e máximas para o condutor que dirigir alcoolizado e causar um acidente, é a mesma que abre a possibilidade da suspensão ou até mesmo da perda do direito de dirigir novamente. O número de motoristas que estão sendo multados por dirigir alcoolizados cresceu nos últimos dois anos. Em 2018, foram geradas 473 multas e em 2017 foram 363. Aquele personagem que mostramos logo no início da matéria, que perdeu um amigo e perdeu a perna, encontrou uma saída. Hoje estou sóbrio com a nova vida, tenho uma proposta de vida. E, diferentemente daquela vida que eu tinha há alguns anos atrás, com a mudança total, radicalmente, a minha vida deu um salto muito para melhor. O álcool é um problema sério mesmo, olha, considerado uma doença para a Organização Mundial da Saúde, que pode comprometer o bom funcionamento do organismo e trazer consequências irreversíveis. Quem vai falar sobre isso é a nossa entrevistada de hoje, a doutora Luciana Lopes. Muito bom dia, doutora. Ela é diretora do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, o CAPS-3, do doutor Afrânio Soares. Doutora, fala para a gente, quando o consumo de álcool é considerado alcoolismo? Quando a pessoa já tem uma tolerância ao álcool, que a mesma quantidade que ela ingeria anteriormente não causa mais efeito, e cada vez mais ela vai ingerindo uma quantidade maior. Para o público entender, é importante a gente trazer bem essa questão de que o álcool é um problema de saúde. Quando cria essa tolerância, o organismo passa a funcionar na homeostase, regularmente com o uso de álcool, e um dos primeiros sintomas é aquele mais crônico, que a gente vê que a pessoa acorda, começa a tremer, e para o organismo funcionar novamente, ele precisa ingerir o álcool. Então, é importante a gente trazer isso como um problema de saúde. E o que leva a pessoa a ter essa predisposição a ser alcoólica? Existem vários fatores. Existe um fator genético, então é comum famílias que já têm histórico de alcoolistas dentro de casa, que os filhos também sejam. Então, existe uma questão genética, existe uma questão social, e existem questões emocionais também, subjetivas, que predispõem uma pessoa a fazer uso abusivo, nocivo de álcool. Falar sobre números, está cada vez mais presente o álcool na vida do jovem, né? Isso. É importante a gente pensar, por exemplo, e trazer como reflexão, que 71% das pessoas que fazem tratamento para álcool no CAPS-AD, elas usaram álcool pela primeira vez na faixa etária de 9 a 17 anos, que é uma idade que, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é proibido, e a gente vê os pais pedindo para os filhos irem comprar cerveja no mercadinho, né? Estimulando o uso do álcool. E é uma faixa etária extremamente suscetível, porque os neurônios estão em nova formação, a adolescência é... existem novas reconexões neurais, então isso predispõe também essa pessoa a se tornar dependente do álcool. E como que a gente pode reconhecer esses sintomas do alcoolismo? Primeiro, é o aumento do consumo, né? Segundo, é quando a pessoa começa a não conseguir funcionar normalmente sem o uso da substância, sem o uso do álcool, e com o aumento realmente do consumo. A longo prazo pode trazer doenças, né? Quais são os tipos? O álcool predispõe o câncer, principalmente do sistema digestivo, desde a boca, esôfago, intestino. Aumento da hipertensão arterial é algo também que acontece quando a pessoa faz uso abusivo de álcool. Ausência de vitaminas, né? Também é um fator que tem agravos da saúde, né? É importante também a gente dizer, a gente fala muito do alcoolismo, mas a gente esquece de dizer que muitas pessoas fazem uso nocivo do álcool, né? Eles não se enquadram no quadro de dependência, mas fazem uso sem um autocuidado, sem uma reflexão. Por exemplo, a gente acabou de ver, né? Dirigir bebendo, né? Então, se eu vou ir para a festa, se eu me proponho a fazer uso de álcool nessa festa, que eu tenha um autocuidado comigo e com o outro, de voltar no aplicativo, voltar com motorista de aplicativo, voltar no táxi, né? Não dirigir sobre o efeito da substância. Um outro risco nocivo são pessoas que saem para beber e bebem, 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 bebem até desmaiar e entrar em coma. Na literatura é chamado de beber em binge. A pessoa não é um alcoolista, mas quando bebe ou passa dois dias bebendo seguido, ou bebe muito e entra em coma alcoólico. Então, a gente, nesse dia, lembra tanto do alcoolismo, que já é uma doença, seria o caso mais grave, quanto o uso nocivo mesmo do álcool. Muito bom dia, doutora. São 6 horas e 42 minutos em Manaus. Obrigada pela sua audiência. Doutora, o alcoolismo, ele tem tratamento, né? Como é que é feito esse procedimento? Isso, o alcoolismo, ele tem tratamento. É importante a gente pensar que muitas vezes as pessoas têm dificuldade do tratamento, não porque elas são fracas, não porque elas não têm Deus no coração, é porque é difícil mesmo. É uma doença crônica. O tratamento, não existe a cura, né? Então, é uma vigilância constante, é um cuidado constante. Dependendo do nível e do grau, a primeira questão importante é o processo de desintoxicação. Agora, a desintoxicação, como envolve uma questão orgânica, e que nesse processo você pode convulsionar, é importante que seja feita com o auxílio médico. E aí o médico vai avaliar se essa desintoxicação pode ser feita em nível ambulatorial ou em nível hospitalar, porque é importante as pessoas saberem que a desintoxicação do álcool é a única que no processo pode levar à morte de todas as drogas. Então, é importante ter esse cuidado. Muitas vezes as pessoas não conseguem porque elas convulsionam, porque é muito comum a gente ver, começa a delirar, achar que tem bicho andando pelo corpo, né? Convulsiona. Então, é importante, nesse primeiro momento, a desintoxicação com o auxílio médico. Posteriormente, a reabilitação psicossocial, que aí se unem outros profissionais, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais. A sociedade civil, através dos alcoólicos anônimos, como a gente viu, e depois a vigilância, né? E é esse cuidado constante e crônico. Agora, assim, a senhora acabou de dizer que precisa procurar um médico, né? Para que ele possa orientar. Mas, assim, existe aquela mãe preocupada, meu Deus, meu filho vai sair hoje, como eu quero que ele não beba, como eu quero que ele não, né, não se entregue para o álcool. Existe algum remédiozinho que a mãe pode ir lá e botar na água do filho? Algo do tipo, doutora? Então, na verdade, existe uma prevenção subjetiva, né? Assim, para evitar que se chegue a esse nível de dependência. Eu acho que a gente precisa falar mais, né? O álcool é uma droga liberada, né? A gente consegue comprar. Então, eu acho que a gente tem que falar da prevenção. Agora, assim, os remédios todos, eles são... De orientação médica, né? Isso, orientação médica. Existem alguns remédios que eles são utilizados nesse processo de recuperação, quando as pessoas não conseguem parar de usar, mas ele só pode ser utilizado com assistência médica, porque eles também, se você consumir o remédio junto com o álcool, pode levar à morte. Então, existem alguns remédios que as mães conhecem, que a comunidade conhece, que colocam escondido, mas é importante que seja sobre orientação médica, a pessoa sabendo que ela está fazendo uso dessa medicação, porque se ela associar o remédio com o álcool, pode levar à morte mesmo, né? Agora, se eu quero parar de beber, né? É importante também a gente saber, por exemplo, tomar vitamina C, né? Então, começam esses primeiros sintomas, eu começo a ter ressaca no outro dia, aquele mal-estar, suco de laranja, é importante, hidratação é muito importante. É importante quando eu vou beber, eu me alimentar, porque aí a absorção do álcool é menor, né? Então, existem alguns cuidados que eu posso ter no dia a dia. Quantas pessoas procuram cápsulas? É diário, é mensal? Isso, o atendimento é diário, né? De primeira vez que a gente fala, pela primeira vez que você vai, você pode ir de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às cinco da tarde. Não precisa de encaminhamento, não precisa ir no médico anterior, antes de ir. Quando a pessoa chega, ela é atendida por um profissional de nível universitário, que vai criar um projeto de cuidado, criar uma atenção individual para cada caso. Cada pessoa tem uma relação, cada pessoa é de um jeito, então existe um projeto terapêutico para cada um. Atualmente, a gente tem, em atendimento relacionado ao álcool, uma média de 400 pessoas em acompanhamento, mas cadastradas, não só em relação ao álcool, mas em outras drogas, a gente tem 4.800 pessoas. De que forma, então, o CAPS pode ajudar? Ah, na verdade, a gente fala sobre os alcoólicos anônimos, né? Que tem esse tipo de acompanhamento também, né? Como é que funciona e como que pode ajudar? Então, o CAPS, ele é uma unidade de saúde, do Sistema Único de Saúde, da CENSA, então o atendimento é público, e dentro desse projeto terapêutico, a gente indica, muitas vezes, os alcoólicos anônimos, que são grupos de autoajuda, são grupos autogovernados por pessoas que já tiveram experiência no uso do álcool, e que ajudam outras pessoas a manter o que eles chamam de sobriedade. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, doutora, deixa esse alerta para o pessoal de casa, quais são os efeitos e os perigos do alcoolismo? Então, acho que o principal efeito do alcoolismo é o dano biopsicossocial que ele causa, né? Históricos de violência, históricos de violência no trânsito, de violência intrafamiliar, eles estão muito relacionados ao consumo do álcool de maneira abusiva, e uma forma da gente combater isso, que é a data de hoje, é a gente falar disso e trabalhar com prevenção, com promoção à saúde. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Doutora Luciana Lopes, diretora do CAPS 3, a Frânio Lopes. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Claro, está convidada para participar mais vezes. Obrigada. Obrigado, bom dia. A gente muda agora de assunto e vai falar sobre a última quarta-feira, quando o temporal que atingiu Manaus provocou muitos transtornos para os moradores de área de risco. Nossa equipe foi até nesses locais para ver de perto como é que está a situação. Essas são algumas das mais de 13 mil casas em área de risco em Manaus. Estamos no Nova Vitória, na Rua do Aterro. Aqui, na última quarta-feira, moradores viram a água destruir móveis e eletrodomésticos. Tudo alagado. Rayane é a dona da casa do vídeo. Neste sábado, ela esperava as peças para refazer o motor da Kombi, que ficou parcialmente submersa pela água da chuva da última quarta. A gente se desespera porque todo inverno é um móvel perdido, é um eletrodoméstico perdido. Já perdemos o carro agora, né? Estamos tentando ajeitar o carro. Geladeira, não tem geladeira que dure, máquina de lavar, cama, minha terceira cama só este ano. Essa dona de casa está preocupada com o barranco. Na quarta, ele veio abaixo. São noites sem dormir toda vez que chove. Fica preocupada com esse barranco cair aqui atrás de casa. Toda vez que o céu fica assim, nublado, quem mora em área de risco fica apreensivo. Nesse local onde nós estamos, os moradores sabem que vai alagar, porque aqui passa o Igarapé. E como ao longo dos anos o poder público não fez nada para impedir a ocupação irregular, agora quem vive nessa área espera uma ação para retirá-los daqui e colocar em um lugar melhor. A gente só queria uma providência, entendeu? Porque a gente se sente aqui abandonado. Na última quarta-feira, foram registrados 27 ocorrências de desabamento em Manaus. Oito áreas foram invadidas pela água e centenas de casas foram alagadas. Nos próximos dias, quem mora nesses locais tem que se preparar, porque a previsão do tempo promete mais chuvas. A gente viu aí a situação que aconteceu aí na última quarta-feira, mas daqui a pouco a gente vem com a previsão do tempo para você saber como é que vai ficar na capital e no interior. São seis horas e quarenta e nove minutos para você que está em casa e continue com a gente aqui no Seis Horas Notícias, porque a informação você fica sempre ligado aqui com a gente, tá certo? Olha só, são seis e cinquenta para você que está aqui na cidade de Manaus. Nós vamos agora para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando sobre uma disputa de dois barcos em meio ao Rio Amazonas. Gabriela, a situação foi difícil ali, olha, a situação ali dos desesperos das pessoas. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta falando sobre isso, né? Verdade, o risco, né, para a nossa população. Daqui a pouco a gente volta.